Tenho certeza que não ia ter mais, ia fechar, porque é sempre flertando com o perigo, mas o objetivo é dominar o mundo, né? Eu quero encerrar vários programas, eu quero participar de todos os programas, eu tenho vergonha de terminar, o programa foi muito legal, foi muito bacana, a entrevista, agora essa parte final, se a gente puder evitar é melhor. Galera, olha o nosso convidado, quem é? Grande do Menezes. Meu parceiro, gente boníssima, topou gravar aqui com a gente de boa, estamos aqui na replay, olha o homem como é que está, olha o estilo, olha o estilo. Eu tenho investido mais nessa parte que leva a sensualidade, carisma e elegância para quem está acompanhando. Tá certo, tá certo, então você vai engrandecer muito aqui, né? Com certeza, eu tenho trabalhado com isso também. Questão da estética também, né? Estética, questão de mexer com o coração, né? Com a emoção. Falando, já começando com a resenha aqui, há mais ou menos um mês atrás quem esteve aqui foi o Alê, seu compadre, né? Eu sou padrinho de casamento do Alê, eu tenho, assim, o cara que é padrinho de casamento, não sei se o cara festeja, ah, ele é meu amigo e foi meu padrinho. Porque o casamento, né, é aquela montanha russa de emoções. Mas, tenho um orgulho danado de ter sido padrinho dele, e também a gente é muito amigo, né? Fora, assim, da televisão. Ele falou aqui. As famílias são amigas. A gente fez uma resenha aqui, que era o emoji da resenha, né? Ele tinha que associar um emoji a determinadas pessoas. E o seu, ele foi bem generoso, ele fez aquele coração nos olhos, sabe? Eu tô até, vou fazer um coraçãozinho no olho, pode colocar também, que é minha reproduzição. E eu tô de óculos escuros em homenagem ao Renato Gaúcho também. Boa, boa. Manda um recadinho carinhoso pro seu parceiro, então. Alê, grande abraço pra você, essa figura encantadora, muito bacana, é meu parceiro, fora da televisão também, a gente é muito amigo. Nossa relação é praticamente de casamento, né? É, né? Porque tem muita briga. Só a única coisa que não tem do casamento é... É a parte da alegria. Você sabe onde quero chegar. Mas o Alê é uma figura muito bacana, me ajudou muito, eu também ajudei muito ele. A gente brinca que foi importante criar esse vínculo e acho que até hoje a gente conversa muito, as famílias são amigas. Minha filhinha é amiga da filhinha dele. Legal, legal. As mulheres. Então, tamo junto, Alê. Um abraço. Parabéns por vir toda vez e perder de mim no futebol. Ó, tamo aqui na replay, por isso que ele falou isso, né? Tamo aqui na replay, rola o futebol deles aqui direto. E legal falar do Alê. O Alê toda semana ele é citado aqui, né? Todo mundo fala do Alê aqui, padrinho. Então, muito obrigado aí pela moral que você dá pra ver. Sabe o que é legal, cara? Estava conversando esses dias com o Fred, né? A gente cria uma certa amizade. Então, por exemplo, eu falo direto com o Alê, né? É óbvio. Com o Fred, com esse agora o Cartão Louco, né? Que também é outro louco, né? É o nosso parceiro também. Esses caras que são malucos na televisão, eles acabam se juntando. Porque é igual um churrasco. Você faz um churrasco na sua casa, você vai ver que os mais comportados estão juntinhas. Mesmo que eles não se conheçam. É, é. Às vezes, aí daqui a pouco é só... Se atrai, né? Só nego louco de um outro lado. E esses caras acabam se identificando, conversando mais. O Chico Unguia também é meu parceiraço, o Chico Poço. É, toda a galera que tá sempre passando por aqui. Tamo junto, então é muito legal. É um encontro de loucos, né? É, né? A gente fica brincando que se tinha até um... O fato de você estar aqui tem muito a ver com isso também. Tem isso. Os caras fizeram a seleção brasileira dos loucos. Eu vi, eu vi essa foto. Aquela foto, né? Aquela foto da hora. Pode acabar com o mundo, meu. É, show de bola. E legal você citar essa galera toda, porque vai de encontro à próxima pergunta. O que você acha, assim, hoje, a TV, ela tá com muita galera nesse formato. Galera da descontração, que faz um jornalismo diferente, né? Leva a informação com descontração. E eu curto bastante isso. E a gente até tenta aplicar um pouco disso aqui. E você acha que essa galera que você tá inserida também, você acha que isso é uma tendência? Ou você acha que isso veio realmente pra ficar na TV? Eu acho que ele já existia. Na verdade, o que eu costumo dizer que o que a gente faz hoje tem muito a ver também com o que o Silvio Luiz fazia antes. Encontrei o Bonfá esses dias, fui participar do programa dele. E eu falei isso pro Bonfá. Eu acho que o que eles fizeram com os sobrinhos da Taíde, mas isso era um lado do humor. Mas eles levaram isso pro Rock e Goal, que era uma brincadeira ali no futebol. O Silvio Luiz, que é um narrador que há muito tempo faz isso. Então a gente só vem trilhando um caminho. É que agora a gente ficou mais cara de pau. É, né? Então, isso eu não sei se é bom ou ruim. Às vezes eu falo algumas coisas na TV e eu entro no carro pra ir embora depois na minha casa e falo, meu, o que que eu ia falar? Isso, já avisei que vai dar merda isso. Bom, o que que eu falei aqui? Parece que as próprias emissoras já estão começando a entender. É, eu acho que é um formato que a garotada gosta bastante. Gosta, né? Então a molecada se identifica e os jogadores também. Porque o que a gente tá fazendo aqui é uma resenha que eu faço no meu programa, você faz o seu, mas os caras fazem isso aqui. Vão conversar, vão brincar, vão no churrasco, vão... Então, isso aqui... É o dia a dia deles, é isso aqui, né? Então, acho que você acaba se identificando com o jogador, com o boleiro e também com o garotada. Porque eu acho que as coisas tem que... A televisão, ela tá passando por uma transformação. Não adianta só, às vezes, ficar num modelo preso naquilo. Tem que buscar novas alternativas. Eu acho que isso é legal. Bacana, bacana. Sabe o que que eu tiro o óculos? Você que sabe, vai depender do nível que você quer passar de sensualidade. Então, vamos fazer metade com óculos e metade sem. Então, beleza. Então, vamos criar um suspense pra você tirar o óculos. Ok, vamos que você me fala um momento. Você me fala esse momento. Vamos lá. Você citou aí o lance do seu programa. Você tá lá com o Além da Bola, né? Conta pra galera aí como que tá sendo a experiência lá no Além da Bola. Tá bem legal. A gente acha sempre que o último programa que vai ao ar, acaba mesmo, né? É, né? Agora já era. É, eu sempre imagino assim. Depois desse, não vai ter mais. Não vai ter. Os caras não vão deixar. E eles... Pô, a SPN apostou nisso, né? Na verdade, é um conteúdo mais jovem. Quando me procuraram, o pessoal da ESPN, eles queriam fazer um formato, né? Eu já, obviamente, trabalhava lá. Mas eles queriam que eu criasse um programa. Aí eu falei, olha, eu já tinha outros programas lá. Meu sonho era fazer isso. Porque é onde eu acho que você tem que sair da sua casa pra trabalhar pra se divertir. Exatamente. Porque eu acho que a sua alegria, a sua verdade é a que passa pra quem tá do outro lado. E a pessoa, hoje em dia, ela consegue detectar. Pô, esse cara tá fazendo o que gosta, esse aí já tá saco cheio. E eu acho que aí eu falei, pô, quer fazer uma coisa que eu me divirta, mas também leve algo diferente pro pessoal que tá em casa. Então eu procurei os jogadores e entrevistá-los de uma maneira diferente. Ou seja, falando de coisas que eles não estão habituados. Então não pode falar de futebol. É um programa que está dentro de uma emissora de esporte, mas que fala muito pouco de esporte. Então tem aquela resenha, nós fizemos programas épicos. Eu ia te perguntar isso, qual foi o mais da hora? Eu tinha certeza que não ia ter mais. Ia fechar. Ia fechar, porque é sempre flertando com o perigo. O do Paulo Nunes, que flertamos muito com o perigo. Porque o telefone dele não parava, vieram pessoas maravilhosas que estavam buscando contato com ele. Entendi. E era difícil a gente se concentrar. Foi pouco que a gente largou o programa. O do Gil. O do Gil, assistiu o do Gil. Não vale tudo, né? Só não vale quem quiser pode botar no Google. E... Do Amaralzinho também. Amaral, genial. E o do... O do Vampeta também. O Vampeta também. Porque são programas que fogem um pouco, né? Agora, tem uma surpresa, tem uns caras que você fala, não acredito, que esse cara... O Sobbs, por exemplo, quando eu fui entrevistá-lo, eu tenho vários amigos que jogam no Cruzeiro. Eles falaram, cara, faz com o Sobbs, faz com o Sobbs. Eu falei, pô, legal. Porque o Sobbs tem um apelo feminino, as mulheres acham ele muito bonito. Sobbs foi o que deu a dedada no Robinho, né? Tem isso aí também, é imagem. E aí, o Sobbs... É do Cruzeiro! Diogo Barbosa, o último a tocar! O Cruzeiro vira! Na cobrança de Thiago Neves! Diogo Barbosa sobe! Isso enlouqueceu, cara! Falou, cara, absurdo! É mesmo? Foi bem legal, então... É sempre uma emoção que se renova. É, né? E há um temor de sempre perder, né? Você fez recentemente com o Walter, né? Fiz Walter. É que é o drama, né? Do homem brasileiro obeso. Que é o meu caso, é o caso do Walter. E a gente tem essa dificuldade, né? Na verdade, foi um papo mais contraído, com desabafos. Porque a gente faz dieta e o cara não acredita, dá risada. Ah, vou na academia e o cara dá risada. Mas ele parou com o biscoito recheado? Parou, mas ele revelou que no auge, da grande forma dele, ele tirava as carinhas da bolacha pra ela ficar olhando pra ele. Aí dava só a parte com o recheio, ia fazendo um montinho. Ele não faz isso, não? Sim, faz. Aí botava na boca e metia refrigerante pra dar aquela sentada. Refrigerante ainda? É, que dá aquela mexida, né? Eu já fiz muito isso também. Quando eu era gordo, né? Ah, é? Agora já não é mais o seu caso, né? E eu uso o preto, apesar do sol, pra emagrecer. É, né? É, porque o branco engorda muito. E você é boleirão também, né? Teve um vídeo que eu vi, um link que você fez lá do Palmeiras, que a galera do estúdio pedindo pra você dar uma petecada na nega, né? Você quer colocar? Bota aí, bota aí pra galera assistir. Bota aí que... Pensei que você ia fazer uma embaixadinha aí, viu? A bola chegou perto de você. Tá perto ainda? Pois é, ela tá aqui, ó. Vai arriscar uma embaixadinha? Olha lá, já levantei ela aqui, ó. Arriscar uma embaixadinha, quero ver se você é bom de bola. Vamos tentar, vamos lá. Vamos lá, cinegrafista aí, ó. Vamos lá, vamos lá, Edu. Mostra a habilidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí foi demais, né? Chega, chega, senão... Vamos lá, garoto. Tem que trabalhar, William. Senão vai ficar muito tempo aqui. E não é a de salão, que é a que ele entende mesmo. Só vocês, gente. E aí, no final, eu falo o quê? Vou parar, porque senão nós vamos ficar até amanhã. É. E é verdade. Não, na verdade, pô, eu acho que todo mundo que trabalha com isso, tentou, assim, jogar, tudo. Eu tenho uma história muito legal, assim, porque a gente, quando eu morava, eu nasci na Vila Maria, mas eu olhei a vida inteira no Ipiranga, que é aqui o bairro, onde tá também essa quadra, e a gente sempre encontra alguém, né? Pô, lembra? E quem é daquela região que jogou bola e vingou? O Diego Cavalieri, Magrão Volante, então tem vários... E o futebol, cara, é, pô, obviamente que eu tentei jogar, né? Foi uma grande perda pro futebol a minha saída. É, pô. Pô, já que você falou nisso, você pediu pra eu te avisar, é a hora de tirar o... Tóquio. Sensualizando, no céu. Programa. É, você tentou também jogar. Ah, então, aí eu tava, eu tentei. Acho que todo mundo, né, tentou. Eu tentei, tentei, joguei muito, até o pessoal falar, agora vai descansar que não tem lugar pra você. Tá certo, tá certo. Mas foi, pô, bem legal, assim. É, eu, a gente, até na faculdade, né, o Gustavo Roffmann, que trabalha lá com a gente, ele estuda na mesma classe que eu, né, na faculdade, e tinha o time da faculdade, também, então, foi bem, bem legal, assim, mas eu, obviamente, sabia que os outros eram melhores, né, mas eu ficava lá, porque é igual aqui, no futebol, no futebol, o legal é a resenha, e eu vou dar uma dica pra vocês, tem que estar sempre bem posicionado. É, tá certo. Sabe onde é, esse posicionamento? Você vai no futebol, vai jogar uma bola, você ali, tá lá na resenha, aí tá, Zico, Dinamite, aí tá, eu já fui no evento Taboalete, Dijama, Fabriciano, Paulo Nunes, na hora da foto, já se já embarca. Ah, já vai ali no gol. Por quê? Porque essa foto vai rodar, e além de tudo, os caras vão olhar, pô, Edu tá jogando demais, nós caras que tão jogando com ele. É igual aqui, só tira o papel, o granado, os caras, só, aí você vai, entendeu? É, aí é uma dica, é uma dica importante, cara. E a fotinha? É uma dica, vai pra fotinha, então deixa eu aprender. Faz aquela foto aí, ó. Isso, roda o mundo. Você tem que estar bem localizado na foto também. Vem cá, a gente brinca, fala que o boleiro é cheio de resenha, tal, que sempre tem aquelas histórias. E entre os jornalistas, tem isso também? Ah, tem. Tem muito jornalista boleirão? Tem muito jornalista que é mó serião no ar, mas é uma vacalhação fora. Além do Alê, que a gente já sabe da sua relação com ele, tem mais algum assim que você destaca, que você fala, isso é figura. João, João Carlos Albuquerque. O João, eu tenho, assim, algumas vezes eu acho que ele é louco. O legal é que ele embarca nas suas resenhas e vai só te atiçando, né? Lógico, porque às vezes eu acho que ele é louco, em outras o maravilhoso. Primeiro que a gente faz, às vezes, o programa, e o programa, como, cara, é muito tempo falando do futebol, e eu acho que você tem que criar alguns fatos ali para tentar chamar, não só atenção, mas prender a atenção de quem está lá. E o Joane, tudo pode acontecer quando você está no ar com ele, porque ele pode, meu, falar, o que tem atrás? Ah, tem um extintor, aí você tem que meio que ter essa... Então, quando eu vou entrar, eu já estou aqui olhando o que ele tem. Já fica meio vendo o que tem em volta. Então, eu já estou preparado. Além do que quando está no estúdio, é a mesma coisa. Então, ele tem essa... E ele é genial, né, cara? Ele é muito bom. Esses dias a galera estava lá, não sei se era ele que estava, mas que eles pediram que você estava saindo do programa, aí pediram para você encerrar o bloco, etc. Ah, ele foi o William. O William também é meio maluco. O William Tavares. É o inseto sempre, né? É, né? É que o meu objetivo sempre é... A galera embarca na Torrezenha. É, mas o objetivo é dominar o mundo, né? É, tá certo. Eu quero encerrar vários programas, eu quero participar de todos os programas. Você quer ser o centro ali na... Eu quero fazer como o Fidel Castro, né, que tinha aquela rede. Pode crer. Falava 24 horas, né? Pode crer. Mas eu tenho esse objetivo, né? Agora eu estou querendo... A Hebe, infelizmente, não está mais entre nós. Que era um sonho de ir para o sofá dela, entendeu? O Jô acabou o programa, não me levou. Ó, Jô. Agora eu vou ver o que eu quero. Eu quero ir no Bial. No Bial, ó. E quero... E quero também... Claro, esses programas do Nandinho Gentilho. Gentilho. Por Chá, é. Eles totalmente podem me chamar. E um sonho que era mais do Silvio Santos, né? Silvio Santos. Participar do jogo dos pontinhos. Que o corpeta... Até eu estou tentando que o corpeta me leve lá. Mas é um objetivo que eu tenho na vida. Boa, boa. O Paul João é muito louco, cara. E tem uns caras que são mais sérios, mas fora do ar também brincam bastante. A ESPN é um lugar... Eu trabalhei só em lugar, assim. Com um ambiente bom, né, cara? Eu trabalhei na Rádio Globo com o Oscar, o Oscar Ulisses, o Maciel, que é totalmente louco, o Ulisses Costa. Você foi se desenvolvendo, então, com essa galera. Sim, com vários locais de louco. A tua loucura, é. Na Transamérica, então, pelo amor de Deus, ali eu trabalhei. Então, vários locais, assim. Então, bacana. Agora vamos fazer um quadro aqui. A galera gosta sempre do quadro do final e a produção preparou um quadro da hora aqui pra você, hein? Mas o que é que? Não tem que tirar a roupa, nada, não. Não, não tem, não. Seu programa é perigoso, que repercute pra caramba, o Neto foi parar lá no hall, hein? Eu tenho que tomar cuidado com ele falar aqui. O Neto foi falar lá do Caio, o negócio explodiu lá. Eu tenho que tomar cuidado do que eu... Ó, eu passei na assessoria. Não, ó, vamos lá, vamos fazer o seguinte. A produção que não trabalha, não faz nada, vou falar, ó, produção, vou falar, produção, roda a vinheta aí e aí quando voltar a gente já explica o quadro. Então, deixa eu chamar a vinheta. Então, vai você, vai você. Roda a vinheta aí, produção. E não saia daí. Ô, Du, negócio é o seguinte, já estamos posicionados aqui e o desafio vai ser o desafio da piada ruim, tá? Vamos fazer um placarzinho aí, cinco pra cada e aí se eu der risada quando você contar já é um ponto pra você. Mas, ó, já começou, né? Porque você tá de moletom no calor. Acho que já começou. A galera deve tá zoando, meu. Quando eu cheguei aqui tava frio. É, não, assim, eu também. Eu juro pra você. É que ele chegou em junho, ano passado. Tava prima caramba. Aí ele falou, vamos lá, junho. Que traíra. Chega em junho. Olha, é ruim, mano. Não, vamos lá então. Você entendeu a resenha? Desafio da piada ruim? Você já tá com suas piadas aí. Tô aqui. Então, beleza. Quem começa? Você começa? Não, você começa. Mas que eu não posso rir, né? Você não pode rir. Eu começo então? Então vamos lá, eu começo. Vamos lá, primeira. Ô, Du, qual que é a fórmula da... Mas eu tenho só uma coisa, tem que te olhar. Me olhar, é. Não posso olhar pra lá. Não pode já olhar, não. Tem que ser aqui, ó. Tá? Eu vou ler e depois já vou te olhar. Beleza? Eu acho que rir bastante ou só um sorriso leve descontraído. Ah, eu acho que soltar a risada, né? Saiu o som, sai o som. Tá bom, não. Vamos lá, vamos lá. Primeira, primeira. Ô, Du, qual que é a fórmula da água benta? Não sei. Não sabe? H2O. Sim. Que merda. Não. Tá. Vamos lá, faz você agora. Eu tô pensando em coisa triste, pensando mais assim, no casamento, essas coisas assim. Irmão, tudo que eu marreria ter sucesso, tudo que eu marreria ter paz, isso é um golpe dessa vigarista. Deve ter pedido irmão lá pra dois, bicho. Que isso, menino? Tô assistindo o vídeo do casamento da gente aqui. Como é, rapaz? Olha lá. Olha, ela já tá querendo um leve tremidinho no lábio aqui, foi igual. Vamos lá? Vamos lá. Qual é o carro que avisa que vai chover? Você sabe que vai chover hoje, hein? Qual o carro que avisa... Não sei. Não sei. Não sabe? O carro que avisa que vai chover, facilita. Ih, céu tá preto. Tchê! Ah, mas vocês separaram... Esse produtor que separou sua piada ruim. Vai você, mano. Tô zero, tá zero zero. Ele tá rindo. Zero zero. É, ele que tá rindo. A gente não riu, mas ele ria lá. Mas acho que o pessoal em casa tá descontraído. Ó, essa é boa. Sabe quem é o rei dos queijos, cara? Ah, ele riu. Não, eu tô rindo. O professor só tá rindo. Ele riu. Você viu que eu fiquei sério. Não, você já tava querendo rir. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Du, você sabe quem é o rei dos queijos? Não, não sei. Não sabe? Não sei. Vou te contar então. É o rei queijão. Eu tô rindo só pro nariz aqui. Ah, tá rindo. Olha lá. Ele riu. Olha lá. Que merda, cara. O que que eu... Olha lá. Bota um pontinho aí no placar pra mim, tá? A ver se eu tô vendo uma caixa de cerveja aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Mas acho que nesse caso aí faz muita interpretação, né? É, tem que ser a encenação da parada. Vai que você tá lendo minha piada. Não, não tô não. Tô te olhando. Vamos lá. Você sabe qual é o nome? O que você acha do fato? Aconteceu? O nome do peixe que caiu do décimo ano. Peixe que caiu do décimo ano. Não, não faça isso aqui. É que é tão ruim a piada que eu tenho vergonha de terminar. Ela já riu. Ah, tu. O que é isso? É risada? Não, não é não. É risada? Ah, caramba. O que é que é, afinal? Ah, tu. Ué, horrorosa. O outro você pegou no livro do quê? Do Costinha? Cara, que... O livro do Costinha. Ah, então. Tem cinco. Vamos parar no três? Que não. Pô, ele tá de brincadeira, cara. Puta... Ó, essa aqui é a boa. Minha vez agora. Tá uma um, então? Tá uma um. Não olha pra minha piada, não. Vamos lá, essa daqui, ó. Du, por que na Argentina as vacas vivem olhando pro céu? Meu, eu acho que eu sei a resposta. Eu não quero chegar nela. Eu acho que é muito ruim se eu falar isso. Ah, você pode falar, acertado. Não pode, né? É ideal eu não falar, né? Ah, pode. É ideal eu não falar. Eu dou esse bilhete? Não. Olha que merda. What? What the fuck? Na verdade, eu tô com vontade de rir, por causa da merda que você falou. A piada já era ruim com você. Desculpa, é que eu entro mais na questão da inteligência. Eu vou responder de pró-forma, mas você já deu risada. Sim, é. Tá? Vou perguntar de novo. Por que na Argentina as vacas vivem olhando pro céu? Não faço a menor ideia. Porque tem boi nos ares. Nossa senhora. Ué, é tão ruim isso aqui, cara. A Fátima que trabalha aqui, tá nem prestando atenção. Ela consegue rir, cara. Desculpa, Fátima. 2 a 1, 2 a 1. Melhor, hein? Você viu, né? Nem vi. Você conhece a piada do fotógrafo? A piada do fotógrafo? É. Eu nunca escutei. Também não, ele nunca revelou. Edu! 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 Eu tenho sedução, eu tenho vontade de ver. Eu entrei tu na mente dele. Vai, 2 a 2. Como eu tô aqui a quarta, né? É, graças a Deus. Puta, essa é boa. Essa você vai dar risada. Penúltima, penúltima. Essa produção caprichou. O que é um cantor na biblioteca? Um cantor? Na biblioteca. Vai do céu. Eu ainda não sei. Não sabe? Não sabe? Não sei. Cantor na biblioteca? Isso é fácil. Não sei. John Lennon. John Lennon. Tem que bater ali. Você tá ganhando pra mim. que vocês consumiram álcool. Vai lá, vai lá. Pode de novo. Você reconhece a piada do pônei? Do pônei? Piada do pônei? Não conheço. Sabe o que é pônei? Sei, claro. O que é pônei? O cavalo? Quem é lá o cavaleinho? O cavalo pequeno, cavaleinho. Vamos lá. Então você não conhece a piada do pônei? Não conheço. Pônei. Pônei. Pônei maldito, pônei maldito. Lá, 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 lá. Pônei maldito, pônei maldito. Lá, 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 lá. Acabou? Acabou. Olha, meu, como era a minha, né, amor? Caique. Caique, eu tô aqui pulsando toda a minha interpretação de malhação, as pupilas do senhor Henrique. Mas pra última, se eu fizer você rir agora, acabou, né? Não, pô, tem mais uma dele, pô. Precisa me contar? Vocês estão dando até aqui, sério. Tá quanto? Dois a dois? Dois a dois, vamos lá. A minha última, então. Não, se eu não rir... É, sei lá, vai. Vamos lá, vai. Vai ter um desempate depois. Aí não tem mais piada, vai ter que ser a sua mesmo. É, não piada, pois. Vai. Beleza, então. Aí a gente faz uma de cada um pra acabar. Se der empate. Tá bom. Fechado? Então vamos lá. Odu, o que dá o cruzamento de um pão, mais um queijo, mais um macaco? Um pão, um queijo, mais um macaco. O que que dá o cruzamento disso tudo? Você sabe ou não? Ele tá rindo pra caramba, se for ruim, cara. Você sabe ou não? Não sei. Eu vou te contar, então. É um X-Panzé. Que merda, hein? Eu não gostei dessa. Péssimo. É? Então eu tô segurando e eu faço justamente eu ganhar. Tá bom. Opa, você viu? Não vi não, não vi não. Você viu, você viu. Não vi não, não vi não. Você viu aqui minha foto do que lado. Viu, Nunes? Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão ficar sério agora que eu preciso ganhar. Preciso empatar. Pô, eu vou falando sério. Você sabe por que colocaram uma cama elástica lá no Pog'Morte? Cama elástica no Pog'Morte? Eu não sei. É problema supolar. Tô louco! Canguei! Canguei! Essa foi a pior de todas, gente. Vou ficar no meio pra celebrar a vitória. Que merda, produção. Vocês estão cada dia mais se superando. Olha, o programa foi muito legal. Foi muito bacana. A entrevista. Agora essa parte final, se a gente puder evitar, é melhor. Mas eu acho que eu gostei da dedicação do produtor. Manda um recado pra ele. Dá uma dita pra ele. Caique, Caique. Caique, parabéns, cara. Tá no caminho certo? Tá no caminho certo. Tá. Pra colocar o nome dele no Cato Online, a fila do desemprego. E gostei muito do Caique, que perdeu o tempo, né? Colocando no Google, piadas ruins. Olha lá. E o legal é que ele deu um porrão de... Não, o que deixa chegar? É isso. É igual a mãe, ó. É. Nossa, você é maravilhoso, filho. Então, um abraço pra você, Caique. Tá certo, então. Caique, dá um recado pra vocês. Parabéns. Não dá tudo certo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por ter topado gravar com a gente. Espero que vocês tenham gostado também. Tenho muito. E manda um recado aí pra tua galera aí. A galera que assiste, curte você. Pede pra galera vir pra publicação também. Pessoal, vou dar uma moral pro pessoal do Papo de Concentra. Eles são parceiros. E me sigam nas redes sociais, arroba do Menezes. E nunca, mas nunca na sua vida, procure o Caique. Pra que ele conte piadas ou algo do tipo. É péssimo, horroroso. Olha, ele veio de uma história que ele podia contar. E tua conta, pra encerrar. Pra encerrar, agora ficou com a base de dois. Uma vez a gente estava no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, aí o Ale, né? Puta, logo os dois. É. Aí a gente, nós fomos num restaurante, estávamos trabalhando. Acabou o João, nós fomos num restaurante. E aí o Ale falou, pô, vamos procurar alguma coisa. Aí ficamos num restaurante meio barzinho assim, estamos num canto. Daqui a pouco levantou uma morena maravilhosa. E a gente estava ali começando a, né, buscar o nosso lugar ao sol. Aí o Ale, cara, pô, nós estamos famosos, pra caramba, ela tá olhando pra mim. Eu falei, não, tá olhando pra mim. Não, 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 não. Aí ficou aquela coisa, e a morena, a morena, dando aquela passada. Ele vai adorar ver esses bastidores. Maravilhosa, era, linda, 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 linda. E ela estava aquela passada, pareceu o Jurassic Park, que é tremendo a nossa bebida. Foi coisa linda, bonita, não, não, estrutura. Aí ela foi andando, 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 veio na minha direção. Falei, pra mim, é pra mim, é pra mim, tá vendo o sucesso que chegou? Aí não, é pra mim, é pra mim. Daqui a pouco ela vem e, pô, e o Ale? Você não é o Ale? Aí ele falou, sou. Sou o Ale. Aí ele, grandão, fazia assim, ó. Aí, garoto juvenil. Aí, ó, beleza. Aí ela veio com o celular. Você não pode tirar uma foto? Aí ele falou, claro, que ela já pegou o celular, dá na minha mão. Eu falei, sim, tira a foto, ele aqui. Pra me zoar depois, aí, tirou a foto. Daqui a pouco ela falou, não, 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 não é pra mim, não. Peraí, amor, vem, amor. Vem um cara gigantesco. Pô, tão bom caramba pra tirar foto com ele. Aí eu falei, é um prazer. Bom prazer. Ele abraçava o Carlos Guilherme. Então, Ale, um abraço pra você. Uma resenha pra vocês, tamo junto. O importante é também colocar na foto. Na foto total, aí vai pra encerrar. Barqui nessa resenha Aqui é a chapa, gente. Pa, pa, onde cansa é atratura?